E aí, gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra falar sobre a diferença entre arrumação e organização. Muita gente confunde. Eu mesmo, quando chego na minha família, o meu primo fala assim Ah lá, chegou a arrumadeira! Não, gente, nada disso. Tem uma grande diferença entre arrumar e organizar. O arrumar é o quê? É aquilo que a gente faz na nossa casa antes de conhecer o processo da organização. Então, o que a gente faz? Tudo aquilo que tá fora do lugar, a gente pega e coloca no guarda-roupa, coloca numa gaveta, seja lá onde for. Isso é arrumar. É deixar esteticamente visível. Ou seja, a pessoa quando chega, olha a sua casa, nossa, tá tudo arrumadinho. Isso é o arrumar. O organizar é diferente. O organizar é quando a gente cria uma categoria. Ou seja, cada coisa tem o seu lugar. São as famosas casinhas que a gente fala. Pra quem faz o curso, sabe bem o que é isso. Então, a gente começa a criar casinhas. A gente começa a criar categorias para as coisas. Ou seja, a chave tem um local fixo. Quando você chega na rua, a sua bolsa tem um local fixo onde a gente vai guardar. A gente não sai mais pegando tudo e escondendo nos lugares. Isso é arrumar. Organizar é uma coisa lógica. Onde nós, profissionais, temos essa noção quando a gente chega até a casa do cliente. A gente olha a casa, a gente olha um closet, por exemplo, e a gente já começa a pensar o que vai ficar em cada lugar. A parte lógica. Não adianta eu chegar e simplesmente arrumar as gavetas. Dobrar tudo bonitinho. Porque dobrar, o meu filho de 8 anos já dobra. Então, a organização, ela não é só uma questão de esconder a bagunça e fazer dobras. Ah, e você dobrou a gaveta. Nossa, tá tão arrumadinho. Não. Dobrar, o meu filho dobra. E a gente ensina o cliente, ao final da organização, como que ele faz para manter cada coisa. Então, assim, qualquer um pode chegar e achar que está organizando. Mas, na verdade, as pessoas estão arrumando. E essa é uma pergunta que eu sempre faço para a minha turma. Primeiro dia de aula. Quem aí acha que é organizado? Todo mundo levanta a mão. Aí eu falo assim, ao final do curso vocês vão ver que vocês eram arrumados. Eu mesma, antes de entrar para esse mundo da organização, eu já falava, não, eu sou super arrumadinha. É, realmente. Eu era arrumadinha. E aí que eu fui entender o que era a organização. Então, arrumar, repetindo, é deixar tudo bonito. É esconder a bagunça, tá? É só isso. O organizar, não. É criar espaço, lógico. Se, por exemplo, todo dia eu vou para a academia, adianta eu colocar minha roupa de academia lá no alto? Ou lá embaixo? Não adianta. Eu preciso deixar à mão tudo o que eu uso com frequência. E a organização, ela traz muito essa questão da praticidade, da gente ganhar tempo, da gente parar de perder tempo procurando as roupas. Se eu te perguntasse agora, cadê o seu título de eleitor? Quanto tempo você ia levar para encontrar o seu título? Se você respondeu um minuto? Se você respondeu que pega de olhos fechados, parabéns. Você está um passo da organização. Agora, se você deu uma risada, então você é arrumada. Tá bom? Então, olha, essa é a questão. A partir de hoje, primo meu, não me chama de arrumadeira, não, tá? Eu sou organizada. E, mais uma coisa, eu falei que o meu filho de 8 anos sabe dobrar, certo? Para você que está me assistindo aqui no YouTube, eu vou deixar o link com esse vídeo do meu filho fazendo as dobras. Para você ver que dobrar, qualquer um dobra. Agora, organizar só para profissional. Tchau, tchau! Tchau, tchau!